O SUPER LASER CAPAZ DE QUEIMAR TUDO Ei! Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje... Hoje pessoal eu tenho aqui um laser magnífico, laser azul, laser capaz de queimar tudo É pessoal, aqui dentro dessa caixa contém o laser mais poderoso que eu consegui encontrar na internet É pelo menos o laser mais poderoso que um ser humano normal consegue ter Porque tem outros lá que só a NASA tem, que só o governo tem Que usa pra destruir países, usa pra destruir pessoas e casas Mentira, não tem um laser tão poderoso assim Porém, esse aqui é o mais poderoso que eu posso ter Preparados em 3, 2... O SUPER LASER MAGNÍFICO QUE CAPAZ DE DESTRUIR TUDO É ISSO AQUI Meu, olha o tamanhinho disso, é meio que bem ameaçador Porque é um negócio inteiramente feito de metal Olha só, tipo, ele tem toda uma estrutura, meu Parece um foguete, parece que vai decolar assim Mas não vai, vai apenas queimar tudo embaixo Porque o laser é muito forte mesmo E se você gosta desses vídeos de experimento aqui no canal Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de ativar as notificações Porque pra você que tá escrevendo agora, saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários Hashtag sou miau Vamos começar a testar esse laser? Olha pessoal, eu vou ligar ele pela primeira vez agora E vocês vão ver uma coisa muito surpreendente Então prontos? Vamos lá Esse é o laser pessoal, é muito Nossa, já me deu dor nos olhos Eu não posso olhar diretamente pra essa luz Porque ela é muito forte Então mais vale tá preparado com meu óculos Pra combater esse tipo de luz forte Bom, pessoal, o que eu quero explicar pra vocês é Vocês tão vendo a luz azul desse laser Pois é... Ai meu Deus do céu A luz azul é a frequência mais alta de laser que tem Primeiro a mais fraca é o laser vermelho Segundo é o laser verde E depois o laser mais forte é o laser azul Por que que o laser azul é tão forte assim? Bom, é muito difícil de explicar Só lembrem da ordem Vermelho, verde, azul É isso Bom, mas pra testar a capacidade desse laser A gente precisa começar a queimar umas coisinhas né A destruir umas coisinhas E primeiramente eu gostaria de dizer pra vocês Nunca tentem isso em casa também Vocês nunca vão poder ter esse laser Porque ele não é muito fácil de conseguir Precisa de uma autorização especial Que eu, Gato Galactico, Ronaldo, o profissional O miau cientista, conseguiu Ok, pra começar, vamos tentar acender um fósforo com esse laser Não é tarefa difícil Porque um fósforo é muito fácil de acender Mas vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui ó, um fósforinho, bem bonito Vamos deixar ele aqui Essa é a maneira mais porca que a gente arranjou de fazer isso, Rafael Mas é, vai ser assim, vai ser assim Vamos lá pessoal, todo mundo pronto Vamos acender o fósforo, vai! Caraca! Já! Meu Deus do céu Nunca faço isso em casa Mano do céu, é muito forte É muito rápido, é muito intenso Esse laser é sensacional Vamos acender mais do que um agora Ó lá, vamos de novo Nossa mano É muito rápido É muito rápido cara Queimou todos de uma só vez Inacreditável e muito impressionante Rafael, eu tô mais impressionado do que eu deveria cara Eu sabia que era forte, mas não sabia que era tão forte meu Caraca, isso aqui é uma arma A gente pode se machucar com isso aqui A gente tem que tomar muito cuidado Eu não vou virar pra você Desculpa, imagina se isso aqui corta a casa meu Ia ser louco Ia ser absolutamente louco Bom pessoal, vamos deixar a experiência com laser ainda mais legal E vocês sabem como eu vou fazer isso? Vem aqui Vamos colocar fumaça no quarto todo Porque daí vai parecer mesmo um sabre de luz Vai lá Isso! Isso! Enche o quarto com fumaça Enche o quarto Olha só Rafael, tá pronto? Olha o sabre de luz Mano do céu Isso é muito maneiro Caraca bicho Eu sou um Jedi Eu sou um Jedi E ai meu, eu sou um Jedi agora? Olha só Nossa senhora meu Isso aqui é muito potente É tipo as cenas finais de todos os filmes de super heróis Sabe quando tem um portal no céu Rafael? Sei, parece um portal do Thor É, exatamente Tem sempre um portal assim Caraca, agora eu literalmente sou um Jedi meu Mano do céu Isso aqui é muito maneiro Isso é muito massa Pessoal vocês tão vendo o laserzão aqui Que tá refletindo na fumaça e tá aparecendo pra vocês Pois é, esse óculos aqui ó Ele não é capaz de enxergar isso Se liga Coloca aí o óculos na câmera Já tá ó Já não dá pra ver nada né? Ele bloqueia totalmente a luz cara Muito massa meu Muito, muito massa Como é que é possível esse óculos ser tão resistente contra laser? Mano Eu sou um Jedi cara Eu sou um Jedi E eu quero continuar sendo um Jedi pra sempre Bom, bora continuar queimando coisa Bom pessoal agora eu tenho uma surpresa pra vocês A gente vai fazer uma pequena festinha aqui Com aquelas velinhas que acendem e ficam fazendo faisquinhas A gente vai celebrar que a família dos miaus tá crescendo cada vez cada vez mais E a gente tá virando uma das maiores famílias do Youtube Que tal? Isso é um motivo excelente pra celebração né? É um grande motivo É um grande motivo Então vamos acender essa velinha e vamos parabenizar todos os miaus Vamos lá Cravo aqui no isopor Muito bem, muito bem Miaus, tão prontos? Vamos começar a celebrar então Vai Vai dar, vai dar, vai dar Olha ó, tá queimando Tá quase, tá quase Acende, acende Tá saindo fumacinha mas ainda não tá Vamos Aí Aê Aê Miausada Parabéns pra todo mundo A família dos miaus que mais crescem no Youtube A gente tá ficando muito grande E a gente merece essa pequena celebração Olha que coisa linda Coisa mais maravilhosa A gente acendeu com o laser hein É mais impressionante ainda Caraca Tá queimando tudo Miausada Parabéns Olha isso mano É muito bonito Caraca isso tá voando em mim Tô ficando com medo que vai pegar no meu nariz Vou chegar mais pertinho Ah 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 Isso é muito divertido É bom demais Vamos acender mais Rafael Eu quero acender isso aqui em massa Quero acender uns três de uma vez só Vamos lá Todo mundo pronto Foi Eu tenho que acender os três E eles tem que ficar acesos ao mesmo tempo Vai dar, vai dar Tá saindo fumaça mas não tá acendendo Acende amigo Acende A gente consegue Será que tem que tá mais perto um pouquinho? Vamos tentar mais perto Exatamente Quase, quase, quase Eu tô vendo Vai conseguir O primeiro foi tão fácil Foi tão fácil Vamos lá Esse aqui vai dar Ó Aê Conseguiu Vamos tentar o outro Meu Deus Ai Tá indo Parabéns minha alzada Eu tô tentando e não tá dando Ah Ah não deu Não conseguimos acender a tempo Mas não tem mal Tá tudo bonito igual Tá tudo lindo Tá tudo maravilhoso Caraca mano É muito massa isso meu Como é que pode um laser ser tão poderoso A ponto de acender as coisas Caraca eu tô furando ali tu viu Eu tava furando ali Olha só Vamos abrir um buraco Nesse negócio aqui cara Porque vai ser mais legal ainda Olha aí Uou Eu tô abrindo um buraco No isopor É muito rápido Isso aqui é instantâneo Ele destrói o negócio instantaneamente Olha só que maneiro O laser varando esse negócio Ele vai sair no outro lado lá Quer ver ó Já tô vendo ele aqui Olha aí Atravessou Atravessou? Já dá pra ver ele aqui Atravessou Caraca Atravessou mesmo Mano do céu É muito lindo isso Que fantástico Atravessou tudo Isso é muito impressionante Muito 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 impressionante O mais impressionante É que abriu um buraco transversal aqui cara Olha só isso aqui Destruiu tudo Destruiu absolutamente tudo Me diz uma coisa que esse laser não possa destruir Ele destrói tudo mesmo Olha só Vamos furar aqui ó Já furou Já furou Mano Tô louco bicho Dá pra abrir um buracão Parece uma arma que os vilões do James Bond usariam saca Uma arma laser pra cortar tudo Que louco velho Que louco E aí Rafael? Consegue ver meu olho? Cadê? Tô procurando meu olho aqui Aí ó Meu sabe o que esse laser me lembra também Rafael? Parece aquelas coisas de detetive Que tem um laser E a gente não pode pisar no laser Senão vai acionar o alarme saca Agora imagina se tá assim ó Eu tô no meio de uma missão E eu olho assim ó Meu Deus Eu preciso passar desse laser Caraca dava medo de me queimar Ai eu tenho que parar antes que Ai meu Deus Isso aqui dá pra mirar onde quiser ó Tem uns balão lá estourado ainda Olha lá tá derretendo o balão Tá mexendo o balão né? Sim O laser tá mexendo o balão Olha aí Caraca velho Eu tive uma ideia Rafael E se a gente estourar um balão com isso aqui? Ia ser legal cara Vamos tentar agora Temos aqui o nosso amigo balão Ele tá cheio de confete dentro Porque é pra gente estourar e fazer um PÁ Voar um monte de confete pra todo lugar Então vamos colar ele no teto pra gente poder estourar ele Vai ficar aqui Isso mesmo Coisa mais linda Tá Rafael tu sabe que eu tenho medo de balão Então eu tenho que ficar né Tapando meus ouvidos Será que tu poderia estourar o balão pra gente Pra voar os confetes em mim? Posso Vai lá Como é que liga isso aqui? É só apertar esse botão aqui embaixo Ah embaixo? Isso Cuidado comigo hein Beleza Vai Ligou Ah Que rápido Caraca estourou muito rápido Ô louco bicho Isso foi muito maneiro Eu não tava nem preparado Nem se filmou Vamos estourar o outro então Pra você se preparar Dessa vez vai dar mais certo ainda Esse aqui é ainda maior e tem mais coisinha Legal Tá mó lindo Ok Rafael Já sabe o que tem que fazer Vai Rafael você consegue Ai Demais meu Demais 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 Olha a sujeirada que a gente fez aqui rapaz Por que que a gente tá sempre bagunçando todo esse estúdio hein Bom pessoal agora eu quero fazer um experimento muito bacana usando um espelho Basicamente eu tenho que estourar aquele balão Olha só onde tá esse balão Tá aqui Eu tenho que estourar esse balão Porém Eu tenho que mirar o laser numa direção oposta E colocar o espelho na frente E mirar no balão Vai ser um trabalho de reflexão E eu acho que vai ser muito bacana Chega ai Ok preparados É assim ó Vai tá mirando pra lá Vocês tão vendo aqui direitinho o laser Agora eu tenho o espelho E como vocês podem ver Eu consigo rebater esse laser Olha só que coisa mais incrível Tô rebatendo lá pra parede Olha que massa meu Meu Deus do céu Bom Agora eu tenho que destruir aquele balão Com esse espelho Trabalho de reflexão Olha lá Olha lá Vai dar vai dar vai dar Vai dar Ah Vai ter que dar vai ter que dar Uou Que massa Dá pra pegar fogo no papelão Ai meu Deus isso é verdade Mano isso é simplesmente inacreditável Todos os experimentos que a gente tá fazendo com o laser hoje Cara é muito legal meu Muito legal Tô muito impressionado Tô muito feliz Esse vídeo ficou muito melhor Do que eu achava que ia ficar Tô muito alegre meu E pessoal agora vocês imaginem Encher o quarto de espelho E fazer uma pista de obstáculos de laser Indo de um espelho pro outro espelho pro outro espelho pro outro espelho Até estourar um balão Isso seria muito legal de fazer Vocês não acham? Então deixa o gostei ai nesse vídeo Se inscreve ai no canal Porque o próximo vídeo de laser vai ser esse Truques incríveis que dá pra fazer Com o nosso amigo laser Pessoal tem um último experimento Que eu quero fazer com esse laser hoje Que é de testar o poder destrutivo dele E tem uma coisa que eu tenho muito medo Eu acho que vocês tem muito medo também Que é de Five Nights at Freddy's Então hoje com esse laser eu decidi Que eu vou destruir os animatrônicos do Five Nights at Freddy's Então olha só Eu tenho aqui praticamente todos os animatrônicos Eu tenho muito medo desses bichos pessoal Hoje a gente vai destruir um Porque eu também não quero né Destruir muito brinquedo Então vamos destruir o Black Freddy aqui ó Esse aqui ta pedindo pra ser destruído Porque eu tenho muito medo desse brinquedo Ele não me deixa dormir de noite E ninguém quer ter ele Porque ele é um brinquedo assustador Afinal vai que caia um raio Na casa de noite E esses bonecos criam vida e tentam me matar Ok pessoal todo mundo pronto Vamos começar a destruição do Freddy Ligou Aí ó Caraca Mano Caraca ele já ta chamuscando bicho Meu Deus do céu Coitado Freddy Ta tomando um tiro de laser na cabeça Mano já da pra sentir o cheiro de plástico queimado Já da pra ver todo o machucado que tem ali na cabeça dele Ta abrindo muito o machucado Olha só até agora como é que ta ali ó Olha só Já tem um buraquinho ali no coitado Vamos colocar o laser no meio da cara dele Ta abrindo ta saindo fumaça ta queimando Ta queimando coitado Vamos queimar o olho dele Porque ele é um bicho muito chato Nossa meu Fica saindo fumaça É bizarro É bizarro Isso aqui é muito poderoso Bom o laser é forte sim Abriu esse pequeno buraquinho na cabeça dele Eu acho que é capaz de destruir esse boneco com o tempo Então vamos fazer um pequeno time lapse aqui Vamos ver até onde chega esse laser Bora Bom pessoal a gente tentou detonar o personagem Mas não conseguiu muito Aqui tem dois buracos na cara do Fred Mas o laser não conseguiu perfurar o boneco Acabou apenas fazendo dois buraquinhos na bochecha dele Mas é um boneco muito sólido É um plástico muito denso Então acabou não fazendo muito Bom é isso E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Se você ainda não era inscrito Se inscreve no canal E se você ta se inscrevendo agora Saiba que você é miau Então coloca ai nos comentários Hashtag sou miau Porque todos nós fazemos parte dessa família de miaus galácticos Pessoal muito obrigado por tudo A gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau Tchau Tchau